Gente, já tentávamos pousar duas vezes no Galeão, mas por fortes chuvas, vamos lá, tudo fechado. Informamos também que o nosso... E agora a gente tá em Taguaro hoje. 25 minutos. Não, eu queria. 25 minutos é a autorização para a nossa... Eu não quero desembarcar, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Então, em opção. Mas essa postergação também, sobre a qual a gente não tem controle, é...